Se várias não me satisfaz no meu banco de trás, então vai ser quem? Isso aí, olha aqui, ó. Fala, fala, deixa eu ver. Ó, ó, ó. Vamos analisar o caso aqui, rapaziada. Ó. Ó, pau de bocão tranquilo. Bocão, né? Aqui de bocão. Aqui foi tranquilo também, mano. É, os dois. Eu achei tranquilão, velho. Eu faço, eu faço. Mas o cara que tava dando só peito, ele fazer isso do nada é estranho, né não, cachorro? Ó, o cara pulou pra direita isso aqui, ó. Ó, fica vendo, ó. Tipo, não é pelo fato da jogada, tá ligado? Tipo, a jogada todo mundo dá pra fazer, mano. Mano, eu achei padrão, mano. O que que pega? O cara, ele tava dando só peito, pô. Aí do nada ele começou a pegar um deus pro jogo. Aqui, ó, ó. Sinto que eu tô mais sagaz de um tempos atrás, eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Rover, 50k na minha show. Calma, respiro. Vem sentando, vem rebolar, dormindo. Eu queria aquele canal de ontem que eu peguei do moleque, era bom, hein, mano. Aquele canal do moleque lá, tinha um videozinho daorinha, tá ligado? Gostei mesmo de ter visto. Era o Marlin, não era? Marlin, tu é pica, mano. Já, já, os youtubers, tudo vai começar a assistir o Marlin, tu vai ver. Porque eu assistindo, filho, eu sou referência, pô. Me respeita. Aí eu começo a assistir o cara, porque eu gostei. Os caras vêm tudo atrás, pô. Quer dizer... Não tem ninguém atrás de mim, não. O que o japonês é chitado, olha o Gui? Ah, mano, os caras estão vindo, mano. O Gui é bugador. Ah, mano. Não tem como ele ser bugador, ele é desafiante com 92 centipede capa, pô. Não, tudo bem, mano. Os caras estão vindo com chitado, mano. Não, não vou apostar que eu vou perder dinheiro nisso aqui, mano. Não, não vai. Não vai, tá bom. Deixa eu ver o Gui. É emulador, é emulador, olha lá. Dando soquinho. Não, dando soco, mano. Não, dando soco no ar é emulador, mano. Será que é emula? Que isso? Olha lá, olha lá, tá vendo? Ih, caramba. E ele sabe que tá... Ele sabe que tá telando ele, mano. Olha lá. Ih, apavorou, 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 apavorou. Opa, jogou bem, jogou bem ali, mano. Mas calma aí. Temos o Gui da pedra? Não tá dando chapa, pô. Ele tá se preocupando com a movimentação. É, ele tá movimentando. Ele tá achando que é o Clebão. Ele tá achando que é o Clebão, tadinho. Eu falei pra você que era bug. Eu falei. Falei, falei. Não, é normal não, mano. O cara com 90% é bug. Eu avisei, mano. Vamos ver, ele vai ativar. Eu falei pra ele ativar, ele vai ativar. Aí, Gui, meu de chit, ativa aí. Só pra analisar um negocinho aí. Aí, ativou, hein. Dá ativado aí. Ativou, hein. Ativa. Meu Deus do céu. Já era. Já era. Eu já falei. Ei, eu já te falei, ó. Calma. Mas não tem como farmar no CS, mano. Mano, mas o cara deve tá, deve tá, tipo assim, se dedicando a atirar só na cabeça. É, igual a gente fez lá. Mas aqui ele não tá não. Só, você não lembra não que eu tava com 100% de capa com 100 partidas, pô? Você não lembra não? Não, o Gui é muito ruim, ô, o Cauê. Quem? Quem é ruim? Opa, calma aí. Quem foi? Quem foi? O Gui? Foi o Gui? Foi o Gui ou o Luiz? Titor não, rapaz. Titor não. Foi o Gui? Titor não, mano. O Gui, o Gui. É mesmo? Foi o Gui, o Gui. O Gui, o Gui, o Gui. Mira a cola, mira a cola. Foi, mano. Foi mesmo. Eita, mira a super bunda da peste. O Gui, o Gui dá aquela ativada pra dar aquela virada de jogo. Mas agora não adianta não, mané. Agora não adianta não. Você sabe, né? Agora rodou. Rodou ali. É nóis, meu parceiro. Ô, rapaz. TKzinho. TKzinho. Me manda seu ID, TKzinho. Eu não tinha visto seu superchat, irmão. Manda seu ID aí fazendo favor. Né não? Né não, né não. Foi normal, foi normal. Será? Vamos ver, mano. Ixi, Maria. Ave Maria. Deve vocês ver que taxa não vale nada, chat, ó. Olha, mano. Olou de novo, Magno. Magno. Magno, Magno, é x isso, Magno. Chega, Magno. Clip aí pra mim, clip aí pra mim. Eu achei o tesouro perdido, Magno. Eu achei, Magno. Clip aí pra mim, clip aí pra mim. Clip aí pra mim. Eu achei o Edição. Ali foi bonito. Clip aí, clip aí pra mim. Clip aí pra mim. Agora ficou louco, Magno. Ventei os dois, tá te louco, tá louco? Será que? Sim, mandou 34. Cara. Louco, louco. TKzinho louco. Aí vai, estrifa, tá no capo. Ele não quer atirar, Magno. Por quê? Opa. Eu achei, meu Deus. Mano, novelinha agora, no começo da live, eu saio, né, mano. No novelinha, no começo da live. Não, você vai fazer a novelinha. Pô, esqueci de ver o placar. Tira a print aí, abre tela aí. Deixa eu ver, mano, o placar. Nossa, mano, acabou. Ah, e é o que vira aqui? Calma, 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 calma. Vai detalhes aí, vamos ver. Mano, pra mim é o cheat, passou, tá ligado? Só que é o seguinte, é o seguinte. Olha isso aqui, olha isso aqui. Oi. Calma aí, antes de você ver isso aí, olha aqui. Fala, fala, deixa eu ver. Ó, ó. Vamos analisar o caso aqui, rapaziada. Ó. Ó. Pau de bocão, tranquilo. Bocão, né? Aqui de bocão. Aqui foi tranquilo também, mano. É, os dois. Eu achei tranquilão, velho, tá ligado? Eu faço, eu faço. Mas o cara que tava dando só peito, ele fazer isso do nada é estranho, né não, cachorro? Ó, o cara pulou pra direita isso aqui, ó. Ó. Fica vendo, ó. Ele pulou pra direita. Não é pelo fato da jogada, tá ligado? Tipo, a jogada todo mundo dá pra fazer, mano. Tipo, a jogada não é bom. Mano, eu achei padrão, mano. O que que pega? O cara, ele tava dando só peito, pô. Aí do nada ele começou a pegar um treuço no jogo. Aqui, ó, ó, pra você ver, ó. Ó lá, ó, olha aí, ó. Olha isso aqui. É isso aí que não faz sentido, ó. Ó, 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 ó. Se o cara tem essa mira toda, como é que ele pina isso? Pega a visão? Uai, mano, é isso que eu tô falando. Acontece, eu sou bom de mira também, mas às vezes eu pino, mano. Ah, sei lá. Eu sou o cara mais peitudo. Do nada eu começo a dar muito capa, tá ligado? Tem partida que eu sou cheatado e tem partida que eu sou horroroso. Vamos ver, você, Nesquite. Eu que mira cheat. Eu achei normal, mano. Agora, deixa eu botar aqui na tela. Desculpa, tirei aqui. Toma aqui, toma aqui. Ah, eu acho que tá aqui, ó. Eu achei uma pérola, ó. E aí, o que você acha aqui? Ah, aqui é o Gui e o cheat aí, mano. Joga, joga, manda. Já vou falar. Joguem com replay. Não reloguem. Olha o meu perfil e se dá para eu jogar. Isso aí. Não, Dax, a gente não tá falando pra tu, Dax. Se eu pedir tela e relogarem, é ban. É isso. Boa. Bora. Deixa eu ativar, vai lá. Essa é boa, Daxão. Tem um arroba deles aí, deve trocar o nome. É um cara que já joga e a gente não sabe. Gui, mira cheat, Gui, mira cheat. Daxão, você é no Gui, mira cheat, Daxão. Você viu? Gui, Gui. Eita, Gui, Gui. Pelo amor de Deus, hein, Gui. Eu vou embora, Letícia. Ô, já tá vendo que eu vou ter que fazer outra novelinha hoje. Vai vendo. Certeza. É o Gui, o Gui cheatou, o Gui tá cheatado. Mano, os caras falaram que cheatou aqui na minha live, Daxão, e eu não vi. Falou pra voltar a live, deixa eu ver. Quem cheatou? O Gui. Ele fez alguma coisa. Eu vi os três capas, troféis que estão falando? Cheatou, Daxão. Cheatou mesmo, velho. Quem é ele? Ele ligou no talo, ele ligou no talo. O Gui mira cheat. Me manda aí, mas manda aí. Já já eu tenho as vitela, cabeça aonde ir. Nossa, o Gui mira cheat cheatou no talo, velho. Aí, viu? Às vezes taxa é estatística, mano. O cara tem 90% de carro, tá ligado? Mas olha o Gui, velho. O Gui fica pulando pra lá e pra cá igual um cão de nu. É, ué. Olha lá. Olha lá. Eita, peste, mano. Eu quero... Bichão, só bota a lata, mano. Eita, toma. Olha lá, tá vendo, velho? É, então. A move dele vai se demorrer. Então, é, pô. Fica fazendo muita graça. Fica fazendo graça em vez de parar a mira e atirar, estrifando, tá ligado? Isso. Isso aí. Vendo aí? Uh-uh. Ficou não. Vai, vai normal agora. Vai ficar normal aí, viu? Falei. Vai, vai. Ó. Ó. Porque ele botou duas latinhas. Ó. Ele botou duas latinhas. O cara pulou a casa, ó. Duas latinhas. Mano, roubado. Tem duas latinhas boladas. Calma. Aí ele botou o gelo, ó. Olha agora. Pulou pra esquerda. Rau. Cheitou, cheitou, cheitou. Aí, cheitou. Aí, cheitou. Ele tá usando. Cheitou, cheitou. O Gui mira cheat. É cheat ruim, mano. É cheat ruim ainda. Ô, Gui. Você não tem nem vergonha, né, Gui? Vou telar ele. Vou telar ele pra ver. Ficou a tela preta, chat, pra vocês? Ô, mano. Será que o Gui é o pior hack que a gente já viu no Free Fire? Não é possível. É limpo? É limpo? Os caras tão falando que é limpo, hein? Duvido. Ó, ó. Pela ele aí pra você ver, ó. Limpo sou eu. Limpo é meu bumbum. Limpinho. Vamo ver. Ó. Pinou. Pinou. Olha, mano. Eu sabia que o cara ia fazer isso, é? Tava esperando. Quem? O Gui? Aham. Ó. Ué? Meu Deus, Gui. Ele pinou o cara de coça, você viu? Não, o cara botou gelo. O cara botou gelo. Ah. É um helicóptero. É isso, tá? É um helicóptero? E é um... E é um... E é um peão, é? É um helicóptero? Não. É uma borboleta? Não. É o Gui Hack. É o Guimira. É o Guimira Cheat. É um homenzinho. É Guimira Cheat, né? Mano. Eita, peste. E muita move, muita move. Ele tá gravando vídeo, ele tá gravando vídeo. Tá, tá gravando vídeo. 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 TikTok vai tomar... Vai tomar copyright, viu, mano. Ele quer fazer um milhão no TikTok, esse miserável, mano. Eu não vou telar ele mais, não. Vou telar Brunelli, mano. Brunelli. Também. Você lembra que ela matou o Hack, né? Nossa. Hum. Mano, ele deu um tiro, mano. Ele acertou o capo com um tiro, velho. Ele acertou tiro na cara com um tiro. Ai, 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 rapaz. É, vai ser difícil ganhar dele aí, mano. É isso aí, mano. Mano, a galera... Nossa. Nossa senhora. Brunelli, mano. Olha, mano. Caramba, aqui. Ah, é o G-Hack, o G-Hack, o G-Hack. É verdade, é verdade. O G-Hack. Por isso que ela tava acanhada ali no meio do cantinho da parede. Toma aí. Vai tomando pro Flint aí. Flintizada, pô. Flintizada. E ele passou. Não. Jana. E o... Você vai tirar quem? O V4. Vai. Ah, tirou o V4, né? Pode passar. Tá de sacanagem, moleque. Isso disso. Tá de sacanagem, moleque. Ele que manda descer. Já que é pinho de zone. Ninguém te chamou não, irmão. Fica de boa aí, pai. Para, mano. Para, mano. Para, mano. Mano, deixa eu chamar esse cheat um V4. Cheat um V4. Vem discord. Gui. Vem discord. Vou chamar a Brunelli também de discord? Brunelli. Não, vou chamar a Brunelli. Vem discord. Três telas ao mesmo tempo. Caralho, três telas hoje eu vou passar agora. Três telas eu vou passar. Cadê você? Não tem cheatado. Mano, o único cheatado era o Gui, mano. O Gui sumiu. Ele sumiu. O Gui sumiu. O Gui sumiu. O Gui sumiu. O Gui não vai passar lá. Ele tá off, mano. Cadê a foda? Bora, hein? E aí, o Gui? É, eu acho que o Gui, eu acho que não vale nem a pena esperar, mano. Perder tempo com ele, tá ligado? Ainda mais que ele não... Eu também acho que não. Nada mesmo, é horroroso. Amor horroroso. Ele passou, só que a gente vai descansificar, porque ele é cheat, tá ligado? Passou o quê? O cara usa o hack da miséria, doido. Então... Sinto que eu tô mais sagaz de um tempos atrás, eu tô mais além. Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem. Ela no banco da Rover, 50k na minha show. Calma, respira. Vem sentando, vem rebolando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.